Só na caixa, mano! Eu descobri, sem querer, a vida é tarde em mim Aconteceu a luz e mandinha E a gente vai juntar com a corrida Deve a pena na sua emoção Como seu coração se encerra E a feira do grito de você Uma ceia de pão me pintou Uma luz pra guiar uma estrada Uma entrega perfeita, prova de verdade Fiz com que vinte anos de mar Descobri em você que ia parar Descobri sem querer, a vida é tarde E negar essa luz de emoção Na dúvida do meu coração Na minha paixão Na minha paixão adormecida Eu amo meu amor de semeia Nossa cama parece uma teia Meu olhar é uma luz de cadeia Minha paixão Meu caminho da lua a lua cheia Descobri em você que ia parar Descobri em você que ia parar Descobri sem querer, a vida é tarde Eu amo meu amor de semeia Eu amo meu amor de semeia Eu amo meu amor de semeia Descobri em você que ia parar 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 Descobri em você que ia parar